A justiça paulista determinou que duas empresas indenizem uma família de uma empregada que morreu em um acidente de carro. A jornada de trabalho ultrapassou o limite diário e foi considerada excessiva, resultando na morte da trabalhadora. Segundo dados do Ministério da Previdência, em 2011, mais de 711 mil trabalhadores foram vítimas de acidente de trabalho. A área que lidera o ranking é a construção civil, que engloba três setores. A construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para a construção. O setor registrou 177 mortes em 2011. Também estão na lista o transporte rodoviário de carga e o comércio varejista de ferragens e madeira. Segundo essa psicóloga especialista em recursos humanos, as empresas são responsáveis em garantir a segurança dos empregados. A responsabilidade é da empresa que é contratada para terceirizar, mas essas questões estão no contrato. Geralmente a responsabilidade é da empresa que terceiriza. Alguns trabalhadores acabam tendo jornadas excessivas de trabalho e em caso de possíveis acidentes, as empresas também podem ser penalizadas. Em Campinas, uma nutricionista morreu após dormir no volante e bater o carro. O motivo do acidente teria sido o cansaço. Ela já tinha cumprido sua jornada de trabalho durante todo o dia, mas foi convocada para retornar à empresa e acompanhar uma ceia que seria servida à meia-noite. O caso foi parar na justiça e as empregadoras vão ter de indenizar os familiares da mulher em 600 mil reais. O desastre foi considerado acidente de trabalho. Segundo a juíza que analisou o processo, não foi respeitado o direito de descanso de 11 horas entre os turnos previsto na consolidação das leis do trabalho. Bom, e sobre esse assunto a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Justiça o doutor Cláudio Santos, advogado especialista em direito do trabalho. Doutor, boa tarde. Obrigado pela participação aqui mais uma vez. Bom, a gente viu ali na reportagem da Carla Lucena uma situação, a funcionária era terceirizada e prestava serviço para uma outra empresa e a justiça entendeu que as duas são culpadas pela morte dessa funcionária. É aquela culpa compartilhada? Isso, essa culpa compartilhada nesse caso de acidente de trabalho, que mesmo o empregado não sendo empregado direto daquela empresa que está tomando serviço, mas de uma empresa terceirizada, ela assume o risco ao contratar esse serviço e, no caso específico, pela característica da situação, ela também foi condenada a apagar essa indenização. Quer dizer que quem contrata uma empresa terceirizada tem que fiscalizar também? Sem dúvida. A empresa deve zelar por um meio de ambiente de trabalho saudável. Então, independentemente se são empregados diretos ou se são terceirizados, ela deve buscar oferecer condições de trabalho para que a jornada, enfim, os afazeres sejam feitos da melhor forma possível e em respeito à legislação. Bom, doutor, a gente viu também que nesse caso ficou provado, segundo a própria Justiça Paulista, que a pessoa, quando não tem descanso, perde a concentração e aí aumenta o risco de um acidente. Sem dúvida. O excesso de jornada, ou seja, fazer horas extras, é um dos fatores principais para que ocorram os acidentes de trabalho, porque isso acaba gerando uma desconcentração por parte do trabalhador, já vem de uma jornada excessiva, então ele acaba sendo suscetível ao acidente de trabalho. Por isso que a legislação prevê intervalos entre uma jornada e outra dentro da própria jornada e isso deve ser respeitado para que a gente tenha uma diminuição dos acidentes de trabalho. E a interjornada também de 11 horas, né? Sim, sem dúvida. É a regra entre uma jornada e outra, 11 horas no mínimo para que haja o descanso. Sob pena de empregador ter que pagar não só horas extras, mas também nesse caso específico de acidente de trabalho, ele veio a ser responsabilizado. Além da característica previdenciária do acidente de trabalho, que ele vai receber um benefício da previdência, nós podemos ter a natureza trabalhista, que é a condenação, a responsabilização do empregador que acabou contribuindo ou facilitando para que houvesse o acidente de trabalho. E nesse caso também ficou claro, doutor, que ela se acidentou no deslocamento para o trabalho. Isso também é considerado um acidente de trabalho, né? Sem dúvida. Muitas pessoas desconhecem isso que existe na legislação. O deslocamento, que nós chamamos do itinerário do empregado, entre a casa e o trabalho e o trabalho-casa, para efeitos de acidente de trabalho, ou seja, previsão expressa na lei da Previdência Social, é considerado também acidente de trabalho. Então, todos têm que estar atentos, tanto trabalhadores quanto empregadores, que esse deslocamento, para efeitos previdenciários, pode gerar, se houver um infortúnio, o acidente de trabalho. E lembrando que o empregado que sofre acidente de trabalho tem uma estabilidade de 12 meses. Ele não pode ser despedido sem justa causa nos próximos 12 meses, quando ele retorna ao seu trabalho. O funcionário é obrigado a fazer hora extra, doutor? Veja bem, a hora extra, ela pode ser pactuada no início do contrato de trabalho. Existem alguns casos que a legislação impede que o empregado se recuse a fazer hora extra, no caso, para cumprir um serviço inadiável, pode haver um prejuízo. Mas, via de regra, pela nossa legislação, tem que haver esse acordo para a realização de horas extras. A princípio, o empregado pode se recusar a fazer hora extra, a não ser que ele tenha pactuado isso anteriormente. Mas, na prática, isso não acaba acontecendo. O trabalhador acaba submetendo a uma sobrejornada sem que ele se recuse, ou seja, que ele possa exercer esse direito de se recusar a fazer hora extra, desde que ele não tenha pactuado no início do contrato de trabalho. Tá certo, doutor. Bom, a gente estava conversando aqui fora do ar. O Brasil ainda tem muito acidente de trabalho, né, doutor? Construção civil continua liderando sempre. Sem dúvida. O Brasil, infelizmente, é um dos líderes em acidente de trabalho no mundo. Ainda que, no ano passado, o nosso período de trabalho tenha feito uma campanha de julgamentos, de conscientização com seminários, para tentar reduzir essa chaga que nós temos no Brasil. Porque afeta tanto o Estado, que tem que indenizar, tem que pagar pensões, e a própria atividade da empresa, que vai ter que colocar um outro trabalhador, tem que contratar e, muitas vezes, ficar com aquele empregado estável durante um ano, no mínimo, porque ele não observou as regras de segurança e medicina no trabalho. É uma reeducação, tanto para quem contrata, quanto para o empregado, né, doutor Cláudio? Obrigado pela sua participação. Sempre bem-vindo aqui no Jornal da Justiça. Boa tarde.